Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de março, está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo tudo que é destaque aqui no parlamento catarinense. Eu sou Deluana Busso, jornalista da TV, da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Oi, Deluana, boa tarde. Fomos pegos no susto hoje, mas TV ao vivo é isso mesmo. Deixar nossa saudação a você que nos acompanha pela TV ao sempre em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau ou ainda pelo sinal do YouTube da Assembleia. E reforçando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje aqui do programa Conecta falando de um evento que está sendo realizado aqui na Assembleia Legislativa a partir de hoje até sexta-feira, o evento da UDESC, a União dos Vereadores aqui de Santa Catarina. E é sobre esse evento que a gente conversa agora com o presidente da UDESC. Muito obrigada pela sua presença aqui, Anderson Guzato, que também é vice-presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia e atualmente presidente então da UDESC. Muito obrigada, Anderson, pela tua presença aqui no nosso programa. Eu queria que tu falasse um pouco sobre o que é esse evento realizado pela UDESC, qual é a importância dele e por que ele é tão importante ter a participação dos vereadores aqui no Parlamento. Bom, boa tarde, Deluana, Marcelo. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVA. Mais uma vez estamos aqui em parceria também com a Assembleia Legislativa, que sempre foi parceira da UDESC, para realizar o Encontro Estadual de Vereadores. O primeiro encontro nesse ano de 2023, com uma grande participação dos vereadores dos quatro cantos do Estado. É um evento que tem como propósito buscar aperfeiçoar os vereadores, atualizar, trazer todas as informações necessárias, fazer com que eles saiam daqui com uma visão, uma mentalidade diferente, para realmente voltar para os seus municípios e ser protagonista. Esse é o papel do vereador, ser protagonista no município e fazer as coisas acontecerem. E esse é o objetivo da UDESC na realização desse grande evento que vai acontecer nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Quais são os destaques da edição desse ano? O senhor já adiantou para a gente fora do ar, tem uma palestra do governador Jorginho Mello e tem a eleição da nova diretoria. Isso, isso. Além das palestras, que é normal acontecer nos eventos, nós teremos dois fatos muito importantes. O governador vai estar conosco em um dos dias do evento para ter um momento com os vereadores, uma palestra, falar das ações do governo do Estado, dos objetivos, do trabalho à frente do governo nesses primeiros meses. E também isso vai acontecer na quinta pela manhã, a participação do governador. E à tarde vai acontecer a eleição para os próximos dois anos da UVESC. Eu encerro meu mandato agora, no início do mês de maio, passando o cajado da UVESC, para uma nova gestão, um novo, uma nova presidente que possa vir a partir da eleição de hoje. Então, e outros palestrantes capacitados, temos palestrantes no meio jurídico, no meio de comunicação, no próprio Cláudio Prudêncio, presidente da UAB de Santa Catarina, será também uma das palestrantes. Temos muitos, o próprio Moisés, que é o atual secretário da administração do Estado de Santa Catarina, também estará conosco, e entre outros aí, palestrantes capacitados para trazer o melhor para os vereadores nesses dias de evento. Ok, Anderson, muito obrigada pela sua presença, então, aqui no nosso programa. Lembrando que a Assembleia Legislativa, a equipe de comunicação vai cobrir esse evento, e mais detalhes podem ser acompanhados na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. E na manhã de hoje, aqui no Parlamento, a gente teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça, com a análise e a aprovação de alguns projetos de lei, um deles, inclusive, prevendo uma assistência psicossocial para crianças e jovens que perderam os pais ou os responsáveis durante a pandemia da Covid-19, Marcelo. A gente sabe, né, Adelona, que a Covid deixou muitas mortes e nós temos os órfãos da Covid, inclusive, já há projetos no Congresso Nacional que tratam da concessão de pensão para esses órfãos. No caso aqui de Santa Catarina, esse projeto do deputado licenciado, Jerry Comper, pretende fazer com que esses órfãos tenham atendimento gratuito nos centros de atendimento psicossocial, os CAPs, que existem nos municípios, um atendimento psicossocial, para tentar superar aí essa dificuldade causada pela dor da perda do pai, da mãe ou do responsável. Além disso, o projeto prevê também a distribuição de cesta básica e além de um kit de higiene para as crianças, para os adolescentes menores, os órfãos que forem atendidos. Esse projeto foi aprovado, então, na CCJ, mas ele continua tramitando, ainda passa por finanças e tributação, trabalho e mais uma comissão, né, Marcelo? Essas duas comissões, exatamente. E isso foi aprovado em... Tem mais uma comissão, criança e adolescente. Criança e adolescente, mais três comissões. A gente também segue acompanhando e trazendo mais detalhes para vocês sobre a tramitação desse projeto. E ainda na manhã de hoje, também durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado um projeto de autoria do deputado Sargento Lima, que busca tornar obrigatória a publicação no Diário Oficial do Estado de mais informações sobre as empresas que vencem licitações promovidas pelo poder público aqui em Santa Catarina. Que tipo de informações seriam essas, Marcelo? São informações sobre o que, de fato, essa empresa, endereço, o que ela tem, por exemplo, em termos de dados com relação a site na internet, telefone, nomes de proprietários, de sócios. Qual que é o intuito do deputado Sargento Lima, que é o autor desse projeto? É fazer com que haja mais transparência nesses contratos, fazer com que as pessoas tenham acesso às informações, para saber se essas empresas são idôneas. Porque a gente, às vezes, tem situações de empresas que são de fachada ou então tem algum laranja por trás e que vencem, eventualmente, algum desses contratos e acabam causando prejuízo para o horário público. Esse é o intuito do deputado Sargento Lima. Esse projeto agora vai seguir para a Comissão de Finanças e também para a Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público. E ainda na manhã de hoje, também, durante a Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que fala das atribuições do defensor público aqui de Santa Catarina, dando mais poder para ele, não é, Marcelo? É uma proposta de emenda à Constituição do deputado Padre Pedro Baldeceira. Hoje, você tem algumas entidades, algumas instituições que podem apresentar esse tipo de ADIM, de ADI, e agora o intuito é fazer com que os defensores públicos também possam apresentar isso. É uma proposta de emenda à Constituição, tem uma tramitação mais complexa, ela agora segue para a Comissão de Trabalho. Isso tudo na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, realizada na manhã de hoje, e os mesmos deputados que participam dessa comissão decidiram fazer uma reunião extraordinária, ainda hoje, mais para o final da tarde, para falar sobre o salário mínimo regional aqui em Santa Catarina, salário mínimo regional que já tem um valor um pouco superior do que o nacional, não é, Marcelo? Exatamente. Chegou ontem o projeto aqui na casa, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, anunciou nas suas redes sociais que o projeto entra em tramitação hoje, ele vai ser lido daqui a pouco aqui na sessão, e às 5 da tarde, como disse a Deluana, a primeira comissão que analisa o projeto, a CCJ, já faz uma reunião extraordinária para apresentar o seu parecer. O presidente Mauro de Nadal garantiu que o projeto seguirá a tradição dos anos anteriores. Qual é essa tradição? Como o percentual é acordado entre patrões e empregados, o Estado não se intromete, apenas avaliza e referenda. E é o que vai acontecer aqui, o projeto deve ter uma tramitação bem célebre, expectativa até que seja aprovada essa semana. E o índice de reajuste é de 7,4%, superior à inflação do ano passado, que foi de quase 6%. Então vai ter um ganho real aí, que independe dessas quatro faixas do salário mínimo. A nossa equipe também continua acompanhando a tramitação desse projeto e também essa reunião extraordinária da CCJ, que será realizada na tarde de hoje, a partir das 5 horas. Depois você pode acompanhar os resultados na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br. Agora é aquele momento em que a gente dá uma passada pelas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. Nosso colega Tiago da Luz já está aqui com a gente, trazendo as novidades. Boa tarde, Tiago. Olá, Delu. Olá, Marcelo. Olá, você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado da rede é com o deputado Carlos Humberto, do PL. Ele traz um projeto de lei que obriga os responsáveis por estabelecimentos veterinários ao constatar indícios de maus tratos aos animais atendidos que comuniquem às autoridades. A proposta é uma forma de despertar atenção para os casos de violência animal, para que eles não fiquem impunes. É, então, um projeto sobre a causa animal que merece a nossa atenção. E para você saber mais sobre esse projeto e mais sobre a atuação do deputado Carlos Humberto, você pode acessar o Instagram, que é o arroba carloshumberto.bc, lá no seu perfil. Já o destaque das redes é sobre a reforma administrativa, Marcelo. Entraram em tramitação aqui na LESC duas medidas provisórias que tratam da reforma administrativa no poder executivo. Elas foram editadas pelo governador, Jorginho Mello, e o presidente da LESC, o deputado Mauro de Nadal, anunciou em sessão a previsão da tramitação e também a análise dos deputados. Entre diversos pontos, a reforma administrativa cria quatro secretarias e altera os nomes de pastas já existentes com custo zero. As MPs serão analisadas por três comissões permanentes, que é a CCJ, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Se você quiser saber mais sobre a tramitação dessas MPs, você pode acessar o site da LESC e também o nosso Instagram, arroba assembleiasc. E aí, Tiago, muito obrigada. Então, nós também vamos acompanhar a tramitação dessas medidas provisórias que tratam da reforma administrativa do governo de Santa Catarina aqui no parlamento catarinense. E, falando sobre o governo de Santa Catarina, hoje tivemos uma reunião da Comissão de Segurança Pública, onde os deputados membros dessa comissão aprovaram a vinda do secretário de Estado de Administração Prisional e Socioeducativa aqui no parlamento catarinense para prestar alguns esclarecimentos, principalmente sobre a quantidade de pessoal que atua nessa secretaria, né, Marcelo? Isso já tem dado a pauta aqui na Assembleia, né, do Luano? Nós tivemos recentemente a presença de candidatos aprovados no concurso para policial penal, vieram aqui à Assembleia reivindicar a sua nomeação e esse é um dos pontos que será abordado com a Secretaria de Administração Prisional nesse convite que foi feito a pedido do presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado G.C. Lopes. Qual é o intuito? Além de ver da possibilidade de nomeação de quase 400 nomeados no concurso, existe ainda uma questão relacionada a agentes temporários, agentes socioeducativos, né? Existe uma diferença. O policial penal cuida do preso maior de idade, vamos dizer assim, e o agente socioeducativo cuida do menor em conflito com a lei que está cumprindo alguma medida socioeducativa nos DEAs, nas instituições mantidas pelo Estado que tratam desses menores. Então, existe uma ameaça de que cerca de 200 desses agentes temporários sejam demitidos, porque o contrato deles é temporário. Então, o deputado G.C. Lopes quer tratar essa questão, quer tratar a questão dos policiais penais aprovados, porque realmente é uma situação, no momento, que preocupa essa questão de pessoal na administração prisional e socioeducativa catarinense. Existe uma preocupação de que já estaria faltando pessoal e poderia faltar mais ainda, né? A gente conversou com o deputado G.C. Lopes, que está presidente da Comissão de Segurança Pública, e ele falou sobre essa vinda do secretário aqui no parlamento. Acompanhe. Colato. Já se tratando de que hoje nós temos poucos efetivos e ainda tendo que fazer por questões judiciais demissões de ACTs, nós precisamos saber o que o governo está planejando com relação a isso. Se ele vai manter, se ele vai fazer a manutenção dos ACTs, se ele vai chamar novos concursados. No DEASE, não tem gente para chamar. Se ele demitir, não tem quem colocar. Ele vai abrir um concurso em curto prazo de tempo para poder chamar caso ele opte por não chamar os ACTs. Então, são esses os questionamentos que a gente quer fazer para ele, para que ele coloque isso em público, para que ele deixe tranquilizado aqui os deputados que tanto recebem essas demandas, para que eles também possam estar passando essa informação. Lembrando que a data e o horário da vinda desse secretário aqui no parlamento para falar sobre esse assunto ainda será definido. Assim que tiver a definição, a gente vai divulgar aqui nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E na manhã de hoje, a gente também teve o lançamento de uma frente parlamentar aqui no parlamento catarinense, a Frente Parlamentar de Apoio aos Bombeiros Voluntários, um evento que contou com a participação de muitos deputados e também muitos bombeiros voluntários, que já estão presentes em... São 31 unidades em 50 municípios aqui de Santa Catarina, já, né, Marcelo? É uma atuação muito forte, Deluana. São bombeiros que geralmente atuam em municípios onde não há corpo de bombeiros militar. Cidades grandes, como é o caso de Joinville, tem uma das... A instituição mais antiga é ainda de 1890, alguma coisa. Nós temos em Concórdia, nós temos em Caçador, nós temos no Litoral Norte, ou seja, em várias regiões do Estado, atendimento de bombeiros voluntários. Essa frente foi criada a propósito, por pedido do deputado Vicente Caropreso, no intuito de fornecer apoio para essas instituições. E existe já no radar uma preocupação de Deluana com um projeto que foi aprovado na Câmara e agora vai para o Senado, que torna praticamente ilegais os bombeiros voluntários, né, torna uma atividade ilegal. Essa é uma questão sobre a qual essa frente deve se debruçar, ela que agora vai se reunir com uma certa periodicidade para tratar dessas questões que envolvem os bombeiros voluntários. Esse assunto também, o Parlamento continua acompanhando e trazendo as novidades para vocês que acompanham aqui as atividades na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E a gente está no Mês da Mulher, que seguimos tendo aqui no Parlamento Catarinense uma série de eventos relacionados ao Dia da Mulher e ao Mês da Mulher. E hoje a gente tem um lançamento de livro seguido de roda de conversa com Mulheres Camponesas, Marcelo. Pois é, esse livro que é denominado Resistências por Mãos de Mulheres Camponesas, são histórias curtas, escritas pelas próprias camponesas, né, movimento camponês ligado ao feminismo, tem uma atuação muito forte na resistência no campo, na questão dos alimentos agroecológicos, no combate à violência contra a mulher no campo, no empoderamento da mulher camponesa. E essa é uma das ações, como disse a Diluana, relativas ao Mês da Mulher aqui na LESC. Às 5 da tarde, aqui no hall da Assembleia, o lançamento do livro, e depois, às 5 e meia, uma roda de conversa com mulheres camponesas, com as autoras que foram responsáveis pela organização dessa obra, sobre esse tema. Pela nossa equipe de comunicação, depois divulgado na nossa agência de notícias. Reforçando que hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, com transmissão ao vivo pela TVA e também no nosso canal do YouTube, Assembleia ESC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Siga a Assembleia nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, arroba Assembleia ESC. Uma boa tarde para todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho